Um minuto, foi assim como o Palmeiras que assumiu a liderança do Paulistão. Parte da energia deste time está nos gritos. A outra está no campo, porque em caso o Palmeiras sufoca a portuguesa. Aperto desde o comecinho do jogo, mas apesar de tantas chances, nada de grito de gol. Gritos só de Luxemburgo, revoltado com a arbitragem. Uma hora depois de tanta ira, olhe como o ânimo do treinador mudou com a netinha no colo. Neste momento a partida já acabou, mas ainda vamos mostrar que a netinha não é a única razão de tanta felicidade. Poderia ter sido o jogo das oportunidades perdidas, mas no futebol nem sempre as coisas se resolvem nos 90 minutos. É preciso 93 minutos para a raiva de Wanderlei desaparecer, porque é só no terceiro minuto dos acréscimos que David cabeceia no travessão, Diego Souza pega o rebote e Jorge Preá marca o primeiro dele e o da vitória do Palmeiras por 1 a 0. Eu já estava até pensando numa resposta para dar na hora que a gente empatasse, por ter empatado dentro de casa de novo. E o Preá acabou sendo feliz de fazer o gol aí. Estou aqui já tem dois meses e estava esperando esse momento de sair o primeiro gol. Tomara que seja o gol o primeiro de muitos aí, fazer a galera torcida e ir para casa contente, em paz. Agora dá para entender porque os gritos do primeiro tempo se transformaram em bom humor quando o jogo acabou.